Seja bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos estar mostrando para vocês Jataisinho Paraná. Para frente aqui pessoal está Jataisinho, pois Jataisinho vem Uraí e para trás aqui Ibiporã para vocês saberem de onde que nós estamos filmando, mostrando para vocês, para vocês olharem aí no mapa. E Jataisinho tem aproximadamente 11.900 habitantes. Depois do rio aqui já é a cidade de Jataisinho, Paraná. Esse rio que nós vamos estar passando aqui é o rio Tibagi. Ponte sobre o rio Tibagi. Bem-vindo a Jataisinho. Vamos aí, vamos até lá no centro, conhecendo mais um município do estado do Paraná. Na frente aí, nos pés de palmeira aí, para vocês verem no chão ali escrito, Jataisinho. E você dê carona com o De Paula hoje fazendo um tour, mais um município do estado do Paraná. Lembrando que o Paraná tem 399 municípios e nós vamos estar mostrando para vocês todos os municípios aqui no canal De Paula Ataques, o Moarama. Então é bom vocês já se inscrever, ativar aí o sininho para não perder nem um vídeo que toda semana nós postamos dois vídeos novos aqui no canal. Sempre nas quarta-feira e no domingo nós estamos colocando um vídeo aí para vocês, pessoal. À esquerda aqui já tem a Câmara Municipal. Olha aí, pessoal. Câmara Municipal. Lugar tranquilo também, ó. Sossegado, as casas boas, bem arrumado. E como sempre, você dê carona aí com o De Paula, fazendo um tour nas ruas, na avenida, no táxi do De Paula, dê carona e vamos nós, vamos conhecer todo o estado do Paraná. Polícia Militar aqui à esquerda. Igreja Batista, pessoal, aqui, ó. Dá para ver a frente aí, ó. E aí E aí E aí E aí Olha o céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu, como está lindo o céu, como está lindo o céu! O céu! O céu! O céu, como está lindo o céu! As ruas tudo recapeado, bem arrumado aqui o asfalto! O céu! O céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu! O céu, como está lindo o céu, como está lindo o céu! 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 Católica. Aí, pessoal, frente da Igreja Católica. Uma bela de uma praça aqui na frente. Vou pegar mais de longe que a frente da Igreja, do outro lado da praça. Olha essa avenida aqui, pessoal, que bonita essa avenida aqui, o canteiro. Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Avenida dos Comércio. Avenida dos Comércio. Létrata dos Comércio. Avenida dos Comércio. Avenida dos Comércio. Vamos lá, vamos conhecer todo o estado do Paraná. A esquerda aqui é a Congregação Cristã, vou pegar a frente aqui para vocês verem. Olha aí pessoal, te brinde aí uma chuvinha para nós aqui. Aqui na cidade de Jataizinho, Paraná. Chubisqueiro aí, garoa. Tchau. 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 bastante bairro para cá o o o o o o o o Amém. É isso aí pessoal, mais um vídeo o De Paula apresentou aqui no canal, dessa vez foi a cidade de Jataizinho, Paraná. Obrigado a todos vocês que vêm até no final e assistindo os vídeos. Não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, deixa aí o teu joinha também. E diz aí onde é que está chegando os vídeos do De Paula. Um abraço do De Paula e até os próximos vídeos.